Salve, salve, galera! Olha só, eu estou aqui hoje em Olambra, Cidade das Flores, para fazer um super convite para vocês. Isso mesmo, conhecer o Espaço 2, o nosso biojardim, que foi desenvolvido e construído por mim, Rogério Bernardes, mais o super apoio do Centro Paisagístico Gustaf Winters. Bacana, né? Então, bora lá para a Exploflora 2019! Legenda por Sônia Ruberti